Abandonada, abandonado. É, meus amores, você, se você já foi, você vai ser de novo. E se você nunca foi abandonado, abandonada, vai acontecer? Vida amorosa, em uma carta. Perguntas, consultas, trabalho, 100% WhatsApp. Consulta particular, no meu contato, é eu mesmo que vou te atender, tá bom? Em uma carta, abandonado ou abandonada, por quem ama, presente e futuro. Se não aconteceu, vai acontecer. E se já aconteceu, vai acontecer de novo? Vai acontecer de novo. Olha, não foca 100% na sua vida amorosa, olha o que veio pra você. Principalmente veio doença na vida amorosa.